Meus amigos, hoje vocês vão ver a maior trollagem com a pessoa que nunca trola ninguém Rapaziada, o Boquinha, mano O Boquinha é o cara que nunca trola ninguém E nunca trolado também, né? E nunca trolado porque ele não trola ninguém Mas hoje, ele vai deixar de ser nunca trolado E eu vou trolar ele Mano, tô com a Camelan de Rover na pista, eu arraso, tá ligado? Seguinte, ali naquela loja, pra quem é de Londrina sabe que é a Léos Cosméticos E é lá onde a gente vai comprar tinta pra cabelo Pra trolar a moto do Boquinha, mano A CB1000 dele, tá ligado? O Proato falou que aquela plotagem que ele tá lá é um... Como chama aquela trola? É um cinza jateado, então ela é cheia de poros, tá ligado? É bem áspero Se não, mano, a hora que você pintar, posso contar agora ou quando é depois? Peraí, peraí Não pode entrar aqui? Acho que já fechou Merda Vamos vazar aqui Ai, meu Deus do céu, tu vai atropelar a menina, né? Seguinte, gente, antes de começar esse vídeo pra vocês Eu quero falar pra vocês do site da Blaze E lembrando, esse site é pra maiores de 18 anos Porque trata de um site de apostas com dinheiro real Rapaziada, seguinte Tamo aqui no site da Blaze E eu vou falar como que funciona pra você jogar esse jogo Pra você ganhar dinheiro real Seguinte, gente, tem dois modos pra você jogar esse jogo aqui Né, Tiago, não? Modo novo, modo crash Mano, é foda, né? Eu vou explicar tudinho como que funciona esse jogo pra você Seguinte, gente, o primeiro modo é o modo crash, tá ligado? Que é o modo que essa linha aqui que vocês estão vendo está subindo E você tem que crashar antes do jogo Crashar? É isso que fala? Na verdade, você tem que crashar antes de parar Tipo ali, ó, tá subindo Por exemplo, eu quero num 10, por exemplo Se crashar antes dos 10, eu ganho Aí, olha, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogando Aí você já vai entender como que funciona Aqui em quantia, rapaziada Vou colocar um valor simbólico de 50 reais aqui E eu já vou aplicar Ó, comecei aqui Cinquentia Cinquenta reais Eu tenho que tirar meu dinheiro Antes do jogo parar, tá ligado? Ou seja, ó Um ponto trinta e sete Eu tirei aqui de lucro Dezoito reais Dezoito reais e cinquenta centavos E parou bem, ó E parou aí Parou bem, boa É assim que joga, mano Seguinte, o modo double é o modo roleta, rapaziada Aqui tem a roleta vermelha, a branca e a cinza A vermelha é vezes dois, a branca é vezes quatorze E a cinza é vezes dois Aqui a gente vem em quantia também Eu vou colocar um valor de cinquenta reais só pra vocês verem Começando o jogo É simples Eu vou escolher a cor vermelha Se a roleta parar na cor vermelha Vai ser Começar, começar, começar É Boa, boa Se a roleta parar na cor vermelha Eu vou ganhar Duzentos reais Não, cem, né? É, existe Vezes dois Vezes dois Não, você vai ganhar cinquenta Você só apostou cinquenta Ganhou? Eu ganhei Eu nem vi Só te conversando aqui Eu te conversando, eu ganhei Ganhou, mas aí vocês entenderam, né? Gente, é o seguinte Vamos voltar ali pro modo crash Que é o modo que eu mais gosto de jogar Eu já vou colocar aqui Eu posso participar também? Bora! Mano Mano, não esquece de falar o modo depósito ali, Viz, tá louco? Verdade Gente, antes de começar o jogo Eu vou falar como que você deposita seu dinheiro real Aqui no site da Blaze Eu aconselho você a colocar sempre Nos cartões de crédito ou débito Que o dinheiro já cai na hora E também tem o modo do boleto Que também dá pra fazer o depósito Só que demora um pouquinho mais pra você começar a jogar Até porque, né? Se você faz um boleto, demora pra cair um dinheiro E você não brinca na hora O bagulho é você fazer o bagulho na hora Então usa sempre débito e crédito Que o dinheiro já cai na hora Já sai jogando Vai, Léo Moda o crash, vai Moda o crash Eu vou colocar uma quantia aqui de 500 reais 500 conto Ah, ele tá bem Tá com 2.800 reais É, eu tô com 2.800 reais aqui Tô com 10 mil, velho É que o Thiago é o rei da casa É Vai, vai, Léo Vamos ver como é que você tá jogando Vamos começar E, gente, você tem que olhar muito esse gráfico Isso Esse gráfico aqui Ele vai crashar rápido, ó Ele vai crashar meio rápido Então vamos tirar o nosso dinheiro Pra gente não perder 1, 2, 3 e... Não, não, tirei, tirei, tirei Ganhei agora 180 reais de lucro, rapaziada Vamos ver se vai passar de 2 Gente, se eu tivesse continuado no jogo Eu estaria ganhando Porque esse valor que tá subindo Olha que loucura É, mano Imagine, 500 multiplicado por 4 Rapaz, se você ganhar 180 reais só hoje E você só jogar amanhã E ganhar 180 todo dia Imagina quanto não dá no mês É, é verdade, gente Se você ganhar 180 reais e... Uma jogada dessa? Uma jogada, mano É muito dinheiro Juro Mas a gente quer mais Vamos jogar mais, lá A gente quer mais A gente quer mais Já é mil aí, filho Eu vou colocar mil, mano É mil Eu vou colocar... Vai crashar rápido Vai crashar rápido Eu vou falar pra você que eu acho que não vai nem sair Já vai crashar Não posso Eu tenho que ganhar um dinheirinho Um dois, um dois, um dois Não, não, não Um ponto cinco, um ponto cinco Um ponto cinco Um dois, dois, dois Um ponto cinco Boa! Ah! Foi antes! Um ponto 48, mano Mas vamos mais uma Vamos mais uma Vai crashar rápido de novo Eu vou recuperar meu dinheiro Não, essa aqui vai demorar um pouco mais Não vai Gente, é uma aposta, mano Eu tô apostando milão pra ganhar dinheiro, tá ligado? Eu vou num ponto cinco de novo Eu vou recuperar meu dinheiro Não vai recuperar Ele tem que ser dois pontos Uma coisa pra recuperar Vou recuperar Vou recuperar Mais, mais, mais Mais, mais Peguei, peguei Boa, moleque Ganhei mil e duzentos e vinte Mil e duzentos Mil e duzentos Ou seja, eu recuperei meu dinheiro E ainda ganhei duzentos e vinte de lucro Caraca, Léo E tá subindo Quem não aposta não dá, refe É assim que funciona Mano, esse jogo aqui é real, gente O bagulho é louco É louco É louco, velho Mano, eu acho que eu vou apostar mil e quinhentos Porque eu deixo caixar rapidinho Caraca, mas tá subindo muito, Léo Mano, mil e quinhentos Olha o tanto que tá subindo, velho Esse jogo aqui, ele tá pra ser ganho É Tá pra ser ganho, velho Não, agora foi uma A estratégia é boa A estratégia é boa É, vamos ver agora Mil e quinhentos agora, mil e quinhentos Meu Deus do céu Agora vai ser mil e quinhentos Eu acho num passe de dois, Bibi Dois? Eu acho que não vai passar Um ponto cinco Um ponto cinco, você se acha comigo? Pode ser, vai, tá bom, tá bom Foi Boa, boa, boa Eu ganhei oitocentos e... Olha ali, Viado Você já dobrou seu dinheiro Você tava com dois mil e oitocentos Foi pra quatro mil e cinquenta e oito Mano, quatro... Vai, né Gente, a pizza por meia conta hoje, né Ah, o Léo Boa, boa Agora que a gente... Ó, eu sei jogar muito modo double Rapaziada, é o seguinte Eu vou colocar quinhentos aqui no modo double No vermelho e no branco Mano, se cair no branco Mano, venceu a vida Ganhei a vida Venceu a vida Ó, se cair, se cair no, 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 no... No vermelho você ganha Só se cair no preto que não Isso Boa Você entendeu? Uhum Se cair no vermelho... Não, é mentira! Putz, aqui, pariu! Você tá vendo? Você tá vendo? Você tá louco? Vai fechar, fecha esse jogo Eu não falei, eu falei Mano, você tem que colocar sempre dois Você tem que colocar em dois Você tá vendo? Eu mintei Esse modo double Tá vendo? É no modo double que eu gosto de jogar Mano, rapaziada Eu comecei esse jogo Com dois mil e oitocentos reais E velho, no modo double eu apostei na roleta E velho, é vezes quatorze Você vai ganhar mil reais? Não, eu vou pagar pizza hoje, rapaziada Mano, se você quer jogar aqui, mano, na Blaze Primeiro link na descrição do vídeo E lembrando que tem meu cupom de boas-vindas, rapaziada Você baixa no primeiro link na descrição Se você fazer um depósito de mil reais Você ganha dois mil Porque esse valor dobra, é vezes dois Então esse valor vai até de dois mil e quinhentos reais Se você colocar, vai, quinhentos reais Você vai ganhar mil pelos bônus, tá ligado? E também tem um monte de fichinha pra você jogar aqui no modo double Cem vezes, que pode jogar, né, Thiago? Cem vezes Cem vezes, mano Então é isso, mano Já joga na Blaze, aposta, Serginho Pega a pizza, pega a pizza lá Vou pedir, vou pedir Não, já, vou pedir Não, pode pedir É o mínimo Rapaziada, é isso Mano, espero que você tenha gostado E, velho, lembrando É só pra maior de 18 anos, demorou? É isso Partindo pro vídeo Mano, na moral Aquele lugar não deu pra nós entrar Então nós tamo entramos em outro lugar Bom, igual o Coronado falou Aquela plotagem que o Boquinha tá Ela é meio jateada assim Ela é meio que tem um monte de furinho, manja? É, assim E na hora que você Joga o matinho por cima dela Eu acho que não sai, né Nem tinta de cabelo Já era, vi Eu acho que vai estragar Depois da pintar já era Vai ter que arrancar, velho Vai ter que arrancar tudo Maior que você contar pra ele que vai ter que arrancar a vedra Vai ter que desanimar, coitado Não, na moral Mano, a cor do Boquinha é Nardu Grey Tudo que ele pega, ele coloca Pinta de Nardu Grey, já tá ligado? Mano, é aquele cinza É, que parece que tá meio Meio fosco, meio áspero Mano, é aquela cor do Boquinha é Nardu Grey Boquinha é velho Essa textura aqui Isso, isso, mostra aí Deixa eu ver se vai focar na câmera Acho que foca Mano, é uma textura assim, ó Meio que granuladinha É tipo um fórum Não é lisão igual assim, ó É um fórum Ah, moleque Tá aberto, moleque Então vamos Estamos entrando pela entrada Mano, é o seguinte, então Vai parar o carro aqui Ainda vai comprar tinta Mano, eu vou gravar tudo esse vídeo pra vocês, mano Ai, parei longe pra caralho É o que? Chico Braz, meu filho Erguei Ergou Mano, e depois que eu compro a tinta Ó, tchau, tem um tiozinho que faz assim É, depois que eu compro a tinta Eu vou chegar lá em casa Nem que eu grave esse vídeo hoje de noite, tá ligado? Mano, alguém tem que trolar um pouquinho, viado Tem E se eu não tô lá, alguém vai trolar Eu nunca vi alguém trolar ele ser mancado Eu já trollei Já trollei? Mas faz muito tempo, né? A roda da CB1000, eu coloquei uma roda de carro Ah, mas faz muito tempo Mas agora eu vou pegar pesado, rapaziada Agora é agora E vou pitar a mo... Mano, eu vou botar na Zorista, tá ligado? Mano, sabe a I8 do Renato? Aham Você não sabe o que eu vou fazer com ela, mano Gente Nossa Quem é inscrito no meu canal faz tempo Sabe o que eu faço com os carros novos dos meus amigos Mano Eu vou contar isso depois Só pra vocês ficarem curiosos Ó, mas é o seguinte Você vai pintar o adesivo Vai ter que tirar Se ele quiser envelopar de novo, você vai se ver comigo Não Ó O problema é seu? O problema é seu Não tô nem aí com seus bagulho, não Rapaziada, pra quem não conhece A CB1000 do Boquinha É mais ou menos essa cor aqui da minha Evoque, tá ligado? Só que a dele é um pouquinho mais cinza E como é plotagem, ela tem uns poros Na hora que eu pintar, eu acho que não vai sair Mas bom, é só uma brincadeira É uma tinta abaixo d'água que eu vou comprar É pra sair Mas se não sair Você vai ter que fazer outra de novo Você vai ter que fazer? Isso é forgada Rapaziada, chegamos aqui na loja já E vamos ver o que que eu vou achar aqui Mano, tem tinta azul Mas eu acho que essa aqui é permanente Tem essa neon Tem essa de spray Tem essa rosa Nossa, essa aqui que louca Dá até vontade de pintar o cabelo dessa cor Qual que é as barras d'água, mano? Será que é essa aqui? É spray, essa daí é tudo creme É mesmo Não estudou não? Essa aqui? Nossa, cara, hein, mano Não é assim não Não eram essas Era uma das tampinhas coloridas, você lembra? Lembro Tipo assim, ó Não é essa Rapaziada, achei, mano Mas só tem uma Só tem uma? Só tá tendo uma essa Pode ficar tranquilinha de onde vem e tem mais Boa noite Você tá procurando o... É Dessa daí ou é tinta sem amônio que vocês... Não, essa aqui é Tintura louca Tinta louca Ela vai nos ajudar No ar Aqui É tudo abajado É Na verdade é Mas sai com água Sai com água Vai que? Pegar amarela e verde Verde, amarela, prata O cinza não vai dar pra ver lá, né? É Pega amarela e não vai só Duas? Não, pega duas verdes Amarela vai destacar bem também, hein? Pega duas cada, então Mas saca mais amarela do que o verde, seu mancário Eu pego duas de cada Certeza? É Pega duas S Acho que é muito, hein? É, pinta tudo É uma moto, velho Mas tá bom Não, só isso Só isso Obrigado, mano Obrigado, hein? De nada Parqueu A gente achou A gente achou A gente achou Bora, 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 bora Rapaziada Chegamos de casa É o seguinte Vamos ver se o boca tá aqui Na hora que eu saí ele não tava É No No star No Tem que esperar que eu cheguei Oi Olha o que eu comprei Ah, o quê? Foi Olha o que eu comprei Pra pintar seu cabelo Não Não A flotagem do Do boquinha da moda Mas lá O boquinha não faz Tem que não pega ele, né? É, então Ninguém trola ele, né? É por isso que eu tô falando 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 É, então Eu vou começar a discord Eu vou começar com isso Estou falando Não Quem mais aí? Renato 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 Vai devagar, viado Derremar pior as pernas Vou pintar seu tênis Já é que eu faço É o quê? Ai, tudo mesmo Eu tô tão morto Que eu não Bati Bom dia Bom dia Seis horas da tarde Eu vou pegar a bola do boquinha Pra ele chegar Pra ele chegar Olha o boquinha ali, viado Tá falando Você tá me tirando Vou pegar a boquinha Ou aquele Nardew Gway Sabe aquela cor O adesivo da CB1000 Adesivo da CB1000 Nardew Gway Mas já tá tudo pintado Já Começando Não, é porque eu acabei de pirrar o seu tênis Aí eu pintei Mas assim que o boquinha chegar Eu vou pintar Estava na rua Eu falei Mano, vou pintar aquela moto boquinha Para ela de vestir Ah, é Então eu falei Vou comprar Entendeu? Entendeu? Compreendeu? Assim que o boquinha chegar Então, rapaziada Vai pintar a moto dele Tá correndo, é? Não 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 Feito aqui o bosta seu Não Eu vou fazer uma coisa pior Não é a tinta não A tinta sai O Renato vem correndo o carro dele Tá vendo, né? Tá vendo como a rapaziada Tá ligeira Tá esperta Muito bom dia, rapaziada Já estamos no outro dia E é o seguinte Ontem o boquinha Ele saiu Voltou muito tarde E agora tá muito cansado Aqui Dani, Dani Eu? Nós temos prova Pra fazer amanhã Você tá ligado, né? Você sabe, né? Agora vamos marcar o reteche ou não? Não, não vai passar Boquinha, muito bom dia Só resolvendo Ó, tava na oficina Até ontem de noite Nem tomou banho E agora cedo Acabei de voltar Voltou Mano Muito bom dia Bom dia Muito bom dia Bom dia Mano, agora É a hora Ó Aqui, ó Rapaziada Tá mó do boquinha Ontem à noite Não deu pra fazer a prolagem Tá ligado? E eu vi ele chegando Agora com a moto Velho É agora que na época Chegou? Que que é isso? Ah, é seu? É seu É meu? Nem sei o que Tá bom Deu pra ver Tomara que seja legal Vai, Fernando Pega uma Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Ô, o que que vocês estão fazendo? Segura Segura Renato Calma Calma Na mão do boquinha Agora Vai, vai Lembra que eu falei ontem, Renato? Eu quero Lembra que eu falei ontem? Eu quero É na plotagem Na plotagem, tá? Misericórdia Misericórdia Sério? Não Não No painel Não, não Não, não Não, não 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 Mano Tá escorrendo Nossa, a borracha não sai não Nossa, a borracha não sai não Ah Boquinha vai matar o cedo Eu nada Eu nada, eu não tô fazendo nada Mano Aqui é a plotagem, né? Vem depois O que é? Prontagem 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 Meu Deus Ah, no motor pode? Eu acho que não Dentro do escofamento Vem o peito Nossa, o viado O boquinha vai pegar ela Vai aonde? No pneu Mano, eu acho que o boquinha vai matar Mano, na moral, o viado Ah, vou estar aqui também, vai Não, não, não Nossa, na borracha Na borracha do guidão, mano Olha lá, chegou, vixe, agora já era Ok, aqui pode, que não pode Não pode, pode ir no banco Não, não pode no banco, não Você quer saber o que? Aqui não pode, que pode ser feito Era pra ser na plantada Era pra ser todo adesivo Mano, parece que foi aqui no plástico também Mano, não pode no plástico, velho Esse plástico não vai sair, mano Mano, vocês estão Velho do seu Na placa não vai sair A placa é tampada Caraca Aqui, velho Mano, esse é atrolar já ele, mano Olha o que você pintou legal no disco Nossa, velho Tudo certo, no disco, mano Ô, boqui E a do sorteio, vamos? Vamos Vamos Mano, tá legal, hein Vira, vira pra esse lado, Renato Você pintar melhor, ó Eu tô por cima Mas o que você tá fazendo? Nossa, pintou bagulho, hein? Não, não foi não Ô, Renato Não, não, não Olha a rotina, viado Viado, você é um canal, não foi? Olha a rotina, viado Tá rotina aqui, velho Que Deus Viado, não fui eu, mano Léo, não deu documento faz 20 dias Não fui eu, não Ô, Renato, ali Eu tô segurando pra ele Olha, ó, ó Ô, eu tentei pedir o Léo, mano Tem que ter aí, viado Ô, viado, tá vendo? Viado Eu te juro Não, 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 velho Não, não é nota aqui Eu pintava em 8 dele, mano Vai lá, dá um risco aí Pode fazer Pode fazer Pode fazer, viado Olha, pessoal, eu tô falando Não fui eu Se eu tiver com medo do wrong, cara Se eu tiver com medo do wrong, você me mostra Não fui eu não, velho Não, se eu fosse eu, eu pintava em 8, mano Tô no menos eu vou tudo Desce aí minha câmera aí, ô, Otário Vem aí, ó Deixa eu pegar sua mão Olha aqui A outra Não, não tá nada Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Gato, seu meu carro ficou feio, hein, mano? Gato ficou. Ficou, velho. Ele não sai do adesivo, sabia, né? Pô, seu meu carro, ó. Falei pra eles não pintarem o farol, mano, aqui, ó. Não sai do adesivo? Esse adesivo não sai. Agora, o motor... O motor sem querer, só esse cara voa com a moto. Mano, não vi que fizeram isso. Mano, no slider, velho. Não fui eu. Vai sair, mano. Eu acho que sai, porque era a patina de cabelo. Mas... mas... Mas eu acho que vai dar trampo. Nossa, sai a borracha? A borracha! Não fui eu, mano. Pode ver no vídeo. Deixa eu guardar isso. Vai sair da mão. Deixa eu guardar isso, pelo amor de Deus. Quer dar uma voltinha? Que coisão. Não, eu acho que não sai, mano. Meu quadriciclo não saiu. Quer dizer... Não saiu não, mano. Tá no boost agora aí, ó. Porque não, vamos lá mais filhado. Não vai sair, não. Não vai sair, mano? Porque você tá com uma cara decepcionado. Mas como que não fica? Sem dúvida, sabe por que eu fiz isso? Porque você é o cara que mais trola gente na casa. Eu não, mano. Você é? Você é? Você só não grava pro seu canal. Mas você é o cara que mais... Mano, é falar de trollagem que você tá lá. Você não tá no meio. Mas você fala que não foi o Leo que fez isso? Não, mano. O saquinho veio aqui dentro. Leo? Não foi. Pó baralho, mentiroso. Não vai sair, mano. Mano, você é uma cara rapaziada. Olha o que fizeram na roda, mano. Boquinha. Mas do adesivo eu falo que já era. Vai ter que tirar. Juro por Deus, mano. Esse adesivo não sai. O seu adesivo é como? Por baixo? É vermelho. Por baixo. É que eu acabei de mudar no documento, Leo. E agora? Vai ter que mudar pra vermelho? Boquinha. Na moral. O bagulho ficou desse jeito. Eu acho que vai ter que tirar. Leva no costo, mano. Acho que sai. Sai. Deixa uma ligada por aí, por favor. Dá uma ligada. Eu não vou ligar, não. Boquinha, mano. Você não sabe onde pintaram, mano. Boquinha saiu fora, mano. Você ficou preocupado, né? Eu tô triste, velho. Ficou preocupado dessa parte aqui, ó. Eu falei que não era pra fazer no banco. No banco não sai. Saiu porque foi agora, né? Saiu? Saiu. Mas agora vai ficar tudo verde agora. Olha onde escorreu aqui. Nossa. Nossa, velho. Na moral. O Boquinha foi embora, mano. O Boquinha foi embora. Vai ficar aqui com a perna morta aqui, ó. Não sei se eu tô ajudando, se eu tô atrapalhando. É, essa parte aqui. Essa parte aqui parece já é. Depois vai ter que comprar outra moto. Acho que vai ter que pintar essa parte preta depois. Depois eu pego outro spray. Depois eu pego spray preto. Mano, ficou zoado, mano. É melhor que fala. Como que faz pra nós inventar um jato aí pra tirar tudo isso aqui? Tô colando, então. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Vai. Corre, senão não vai sair não, hein? É cara de zan. Como que fica feliz com um troço desse aqui, mano? Não dá. É Natal. É Natal, mano. Felicidade. Natal não é culpa do mundo. Caralho. Ô, Bo, sai com sua roda. Pra não falar que não foi o Léo. Ó, ó, ó essa corda. Não, sai ali. Os sprays lá. Sai ali que eu vou usar ainda. Não vai dar pra próxima. Guarde. Não, você vai usar onde isso aí? Eu tava louco? Daí eu não é nada, certo? Não. Aí eu vou agir pra você. Vai lá, Boquinha. Vai lá. Rapaziada, a gente colocou a moto aqui, ó. Pra tirar a thumb do vídeo que vocês viram aí. Boquinha. Ó, vai lá. Tô vendo o seu canal. Mano, quem quer ver o resultado da moda do Boquinha, vai lá no canal dele e assiste. Você vai postar daqui a pouco, não vai? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a uma hora? Daqui a uma hora. Você vai postar de novo? Vou. Não, então demorou, então. Rapaziada, o Boquinha tá gravando. Eita feio que eu tô ligando pra alguém, mano. Eu não podia ficar aqui hoje ajudando vocês, tá vendo? Hã? Tá vendo o transtorno que você traz, né? Não, eu não trago não. Rapaziada, vai lá ver como ficou a moda do Boquinha no canal dele. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. E já fala uma trollagem pra fazer com o Léo. Afasta lá, ô. Caramba, atenção, bota forte, hein? Rapaziada, então é isso aí, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou de vídeo trollagem aqui no canal, deixe muito like, deixe muito nos comentários qual que é a próxima vítima, demorou? Então é isso. Eu tô pensando em fazer com a Mercedes do Renan, tá ligado? É sério, Renan? Sei que não se cuida, não. É mesmo, porque eu tive que pintar de um lado desse. Se arrancar a tinta é porque a Mercedes é bomba, né? Tá, você lembra que se pintaram o parágrafo aqui no carro? Hã? Pintaram o parágrafo aqui e não saiu, lembra, né? Lembro, mas o meu bagulho vai ser diferente. É. Você vai gostar, você vai gostar. Quando você vai ver, um dia. Tá lindo. É, não vou dar muita história aqui, mas um dia vai acontecer alguma coisa com a Mercedes bomba do Renan, vocês vão ver. Então é isso, mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Uh. U. A Aubrey. Vamos då? Proprendendo! Vem com a Estação. Marse. Ei. Eu01. Fez!